Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma receita maravilhosa aqui para o nosso canal. Gente, a receita de hoje tá maravilhosa. Hoje eu vou fazer um brilha alumínio. Ele não só dá o brilho no alumínio, como ele tira amarelado e encardido de panela. Então gente, ó, eu vou começar. Ó, eu tenho aqui um detergente de limão, tá? Mas pode ser qualquer detergente da sua preferência, tá gente? E aí eu vou despejar todo esse detergente aqui, ó. Porque eu vou fazer o detergente inteiro, porque eu quero armazenar para mim usando depois, tá? E aqui eu tenho, gente, ó, uma acetona. Acetona, aquela de remover esmalte, tá gente? Essa aqui é de 100ml, pode ser de qualquer marca, tá bom? Vou despejar tudo aqui a acetona. E aí, gente, ó, a acetona com detergente, eu vou dar uma mexida aqui, ó. Vai ficar um pouquinho líquido por causa da acetona, tá? Mas é normal. E aqui eu tenho, gente, ó, 5 colheres de sopa de açúcar. Pode ser tanto o refinado como o cristal, tá gente, ó. Adicionar aqui. As 5 colheres de açúcar. A gente vai dar uma boa mexida nisso aqui, tá? Até dissolver bem o açúcar aqui, misturar bem os ingredientes. E agora, gente, ó, eu vou passar para cá de volta a nossa misturinha, tá? E aí, gente, ó, eu passei o restante para cá. E aqui encher, ó, esse daqui, para me usar depois, se eu precisar. Vou reservar esse aqui. E aí, gente, ó, aqui eu tenho essa panela aqui, ó, que eu achei, estava há muito tempo guardada. Essa panela não é minha. Aí eu vou desencardir para a pessoa que me pediu para desencardir, tá? E aí, ó, para vocês verem a situação da panela, ó. Olha o lado dela. E agora vamos ver se essa receitinha é boa, gente. Vamos lá. Molhar aqui um pouco. E primeiro eu vou passar aqui, ó. E aí, agora, gente, eu vou ver se agora vai sair, tá? Ó, gente, vou mostrar aqui para vocês aonde eu já passei aqui a mistura, ó. Estão vendo? Essa parte aqui, ó, já está saindo, tá? Vou experimentar colocar um pouquinho de creme dental na ponta para ver se vai ajudar a sair mais rápido, tá? Eu não vou misturar o creme dental ali porque ele não vai se misturar, tá? Então, eu vou colocar ele assim na ponta e agora eu vou passar aqui. Vamos ver como é que vai ser, tá? Isso é tudo teste eu fazendo para vocês irem vendo, tá? Fazendo na hora. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês que com o creme dental saiu bem mais rápido, ó. Tá vendo? Então, gente, quando você for fazer a mistura, isso aqui é tudo teste, eu fazendo e mostrando para vocês e gravando, tá? Quando vocês forem fazer essa mistura, vocês colocam o detergente primeiro, depois vocês adicionam duas colheres de creme dental, tem que ser branco o creme dental, tá? Você mistura os dois primeiro. Depois que você misturar o creme dental com o detergente, aí você vai adicionar acetona e, por último, açúcar, tá? O que eu percebi, como eu estou fazendo aqui o teste e gravando para vocês, eu percebi que com o creme dental, remove bem mais rápido, tá? Então, para vocês não sofrerem muito, ficar esfregando panela, aí vocês adicionam esses ingredientes nessa ordem que eu falei para vocês, tá bom? Esse creme dental aqui, ele não é totalmente branco, mas está removendo. Só que o branco tem um efeito maior, tá, gente? Por isso que eu estou falando para vocês adicionar creme dental branco. Mas se você não tiver o creme dental branco em casa, você pode adicionar o qual você tiver em casa, tá bom? E aí, gente, ó, agora eu vou terminar de remover aqui, que com o creme dental é rápido. Não precisa fazer tanta força, tá? Gente, essa panela não tinha nada que remover esse encardido dela, esse amarelão. E essa mistura está removendo, mas você tem que meter um pouco de força, tá? Porque ela não é tão boa como é a outra que eu fiz aqui no canal com a amônia. Vou deixar aqui no card, aqui, ó, para vocês, que uma que eu fiz aqui, você nem precisa esfregar, ela sozinha remove. É melhor que essa. Só que essa daqui, ela também remove, só que você tem que meter um pouco de força, tá? E ela também dá muito brilho na panela, vocês já vão ver. Ó, gente, já terminei. E vou passar aqui na água para mostrar como é que ficou nossa panela, tá? Mas já removeu, gente, tudinho. Aquele amarelão que vocês viram? Já não tem mais nada. Já vou passar aqui na água para mostrar para vocês, tá? Ó, daí eu vou passar aqui na água para mostrar para vocês como é que ficou essa panela. Ó, gente. Olha para vocês verem o brilho dessa panela, ó. Ó, saiu tudo, todo aquele amarelado, ó, vocês estão vendo? Deixa eu baixar aqui a luz do celular para vocês verem melhor. E aí, gente, ó, baixei aqui mais a luz do celular para vocês verem, ó. A panela ficou nova, saiu tudo, todo aquele amarelão que vocês viram. No começo do vídeo, ó, saiu tudo, ó. Estão vendo? Ó que maravilha. E aí, ó, o outro que eu fiz aqui no canal, que é com amônia, aquele você não precisa esfregar. Você passou, deixou uns 20, 30 minutos e remove sozinho. Você só vem com o bom brilho e dá o brilho na panela. Esse aqui não, você tem que esfregar, né? Para tirar o amarelão. Mas se ele consegue remover o amarelão, vocês imaginam uma panela que não tem amarelão. Você passou, esfregou com o bom brilho, já está aquele brilho extremo, né? E, ó, eu estou muito encantado, gente, ó. Receita muito boa, esse brilho alumínio. E para quem gosta aí, ó, das panelas brilhando, ó, mais um brilho alumínio aí para vocês, tá? Até sujei aqui de sabão essa aqui, ó. Mas... Receita maravilhosa, gente, ó. Eu gostei demais. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Desse brilho alumínio aí maravilhoso. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus